Música 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 Sua vida era curta, onde um beijinho tocou, a Bíblia encontrou, e tudo que era conto, Jesus em direita, a Bíblia encontrou, e tudo que era conto, Jesus em direita, a Bíblia encontrou, e tudo que era conto, Jesus em direita, Jesus em direita, a Bíblia encontrou, e tudo que era conto, Jesus em direita, a Bíblia encontrou, 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 Jesus em direita, a Bí A Bíblia indireitou E tudo que era pronto Jesus indireitou A Bíblia indireitou Toda a verão em casa Manda para o caminho Jovem da Bíblia indireitou Onde o homenzinho A Bíblia indireitou Sabe o que aconteceu com o homenzinho? Jesus indireitou E tudo que era pronto Jesus indireitou